Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Ah galera, eu esqueci de ligar a luz, peraí, agora eu liguei a luz, tá com luz? Beleza, bora lá? Beleza galera, liguei a luz aqui, eu acho que tá melhor a imagem, não sei nem se mudou alguma coisa Mas, como eu disse, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft Gente, é o seguinte, no último episódio, foi um episódio muito triste Foi um episódio em que eu morri Eu achei que estava forte o suficiente para enfrentar a fortaleza, mas não estava Como vocês podem ver, estamos aqui no nosso mundo e estamos sem os nossos equipamentos que a gente tinha Eu fiz, né, no final do episódio, essa armadura aqui com diamante que sobrou da gente Inclusive agora, eu tenho que fazer aqui com essa madeira que eu peguei Uma espada de diamante novamente Uma picareta de diamante, porque é muito importante a picareta de diamante E só, não vou ficar gastando todo o meu diamante também não, porque senão eu vou ficar sem, entendeu? Eu não quero ficar sem diamante não Então, vamos deixar ali Vamos lá pra cima, que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, entendeu? Eu quero hoje construir já alguma coisa nesse espaço Quero construir nesse espaço, literalmente, um celeiro para o nosso cavalo e uma plantação automática Sim, eu quero uma farm de plantação automática que eu nunca fiz Vamos primeiro ir lá buscar o cavalo Deixa eu só fazer um negócio que eu esqueci Eu esqueci de fazer um barco, entendeu? Porque o nosso barco também a gente perdeu Não queria nem lembrar disso não, mas a gente acabou perdendo o barco naquela ida Lá naquele templo submerso, subaquático, não sei nem como é que chama Vamos agora naquela ilha em que eu deixei o meu cavalo, né? Porque pra quem não sabe, eu domestiquei um cavalo uma vez aqui Só que eu não consegui levar ele embora Ai, meu Deus, eu esqueci de uma coisa muito importante Brenner, você esqueceu de uma coisa muito importante Eu esqueci do que precisa pra trazer ele pra cá Eu ainda não tenho cela, né? Pra conseguir subir em cima dele Mas eu tenho uma coisa que vai me ajudar demais Eu tenho uma coisa aqui que vai fazer com que eu traga ele pra cá, entendeu? E eu acho que você sabe o que é Olha aqui Eu tenho laço Sim, galera, eu tenho laço Eu vou deixar um aqui, inclusive, pra se eu morrer de novo Pelo menos eu não perco o meu laço, entendeu? Vou, inclusive, pôr essa armadura nele, no meu cavalo Porque eu quero ver ele de armadura bonitão Vamos lá, vamos lá buscar meu cavalo Deixa eu só pegar aqui também uma cerca Pra eu colocar meu cavalo no lugar provisório Já que tá anoitecendo Vamos dormir pra não ir com monstros, né? Eu não quero monstros me atacando Nem monstros me enchendo o saco aqui, não Inclusive, galera, olha só Não nasce monstro aqui mais Porque eu coloquei tocha em todo esse território, entendeu? Eu coloquei elas bem bonitinhas, organizadinhas E agora tá tudo iluminado Não nasce monstro mais aqui Vocês me ensinaram, galera, que no último episódio Eu não tinha perdido meus itens Quando eu morri lá no templo aquático Era só ir lá e buscar Só que aí eu demorei pra ir lá buscar Então provavelmente já deve ter sumido, entendeu? Eu já fechei o mapa, já abri de novo Então, assim, os itens provavelmente sumiram Eu realmente perdi Pelo visto, eu não tinha perdido ainda, né? Dava pra eu recuperar Eu tenho que escutar mais vocês, né? Eu tenho que escutar mais a voz de vocês Porque eu não sei jogar Minecraft direito Vocês sabem Então, enfim, vocês estão gostando muito dessa série de Minecraft Então eu vou trazer bastante pra vocês, tá? Eu vou trazer bastante, prometo Ó, é esse que é o meu Ele não falou nada Ah, ele que é o meu, galera, ó Então vamos botar a armadura nele Ainda não dá pra eu andar porque eu não tenho cela Mas agora eu já consigo Vem cá Trazer Ele comigo Vem, cavalinho Vem, vamos Vou te levar pra casa Você vai ficar lá comigo, tá? Porque você tá aí É meu Domestiquei Só que eu não consegui te levar pra casa Mas agora eu consigo Será que eu consigo entrar no meu barco E levar ele ao mesmo tempo? Eu acho que ele não entra no meu barco não, né, galera? Eu acho que não Vamos ver É, pelo visto, ele não entra no meu barco Eu entro, né? E ele consegue vir me seguindo? Deixa eu ver Consegue! Ah, então vambora Vambora pra casa, vem Eu só tenho que tomar cuidado pra essa corda não arrebentar, entendeu? Porque senão ele não vai ficar me seguindo mais Ah, ele tá vindo de boa, galera Beleza Temos já o nosso cavalinho Entendeu? Eu preciso de uma cela Inclusive, me ajudem, galera Aonde eu posso arrumar uma cela mais fácil? Eu não faço a menor ideia de onde eu vou conseguir uma cela, entendeu? Pra mim, eu só consigo naqueles baús onde aparecem coisas que não dá pra craftar Mas eu não sei onde é que eu vou arrumar uma cela Enfim, eu vou, por enquanto, eu vou ficar sem cela Mas eu quero muito uma cela pra colocar no nosso cavalinho Esse aqui Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Não, eu caí Não, não cai aqui, não Não cai aqui Meu Deus, eu não acredito que eu caia aqui, não Tá, eu não acredito que eu... Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que eu caia aqui, velho Tá, eu vou fazer uma coisa Vou tentar usar a inteligência aqui pelo menos uma vez Entendeu? Nessa série Vou pular, vou colocar a crafting table E vou fazer uma escada Tá, uma escada Porque aí eu não preciso Deixa eu... Deixa eu colocar... Não, deixa eu colocar... Deixa eu colocar a escada aqui em algum lugar Tá, galera, tá... Tá complicado Calma, deixa... Calma Quebrei aqui Quebrei aqui Eita Eita, agora meu cavalo caiu Ah, consegui subir Consegui subir Ah, agora meu cavalo caiu, galera Agora meu cavalo caiu Agora lascou Meu cavalo caiu aqui dentro agora Quem mandou você cair aí dentro, velho? Ah, não, mano Quem mandou você cair aí dentro? Sai daí, pelo amor de Deus Tá, eu vou tentar fazer uma coisa arriscada Vou quebrar, vou puxar ele Puxa, vem, 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 vem Agora fecha, 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 fecha Aí, tá Saiu só ele Mas... Ah, pronto O problema é resolver Agora você... Você nunca mais cai lá Vem pra cá Vem pra cá Fica longe desse buraco aí Então você vai cair, vem Você vai ficar aqui, tá Vou colocar você aqui Amarrar pra você não sair Tá bom? Fica quietinho aí Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Se eu não me engano Aqui eu consegui comprar uma name tag, ó Por 19 diamantes Diamantes não Esmeraldas O jeito mais fácil de eu conseguir esmeralda aqui É com livro? Um livro? Pena Tá fácil assim? Caraca, galera Eu não sabia que tava fácil assim não Tá, né Eu vou tentar depois, então Conseguir os livros ali Pra conseguir as esmeraldas E etiquetar o nosso cavalinho Pra ele não sumir O nome dele Eu tinha colocado o nome Mas eu não gostei muito desse nome Eu acho que eu vou apelidar ele de novo O nome dele agora é Duardo Exatamente O nome dele agora é Duardo 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 O que você tá comendo minha grama, Duardo? O que você tá comendo essa grama? Essa grama aqui faz parte da decoração Não é pra você comer, não Vamos fazer o seguinte? Eu quero fazer Uma farm automática Sim, eu quero muito fazer uma farm automática Vou pegar aqui alguns minérios Pra fazer essa farm automática Que eu sei que precisa de muita redstone Vou pegar aqui os ferros Que eu tenho também Eu tenho que fazer um pistão Pra começar essa farm automática Eu tenho que fazer um pistão Deixa eu ver se é assim Se eu tô certo Não, é o contrário? Não Não sei muito bem como é que faz o pistão Entendeu? Eu confesso pra vocês que eu tô meio perdido Eu vou pesquisar como é que faz Ah, na verdade eu não preciso pesquisar Eu posso olhar aqui, né? Eu posso muito bem olhar Aqui, ó Pistão Ah, ele se faz assim Eu preciso de pedra, então Ah, não Então beleza Aqui, ó Vem com a pedra A gente vai fazer pistão Vocês vão entender por que eu vou fazer pistão Na verdade quem se conhece de farm automática Sabe por que eu vou fazer pistão Então, ó, fazer um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza Eu não quero fazer mais do que isso, não Porque a nossa farm eu posso aumentar ela mais pra frente Vamos pegar aqui também a nossa enxada Entendeu? Porque a gente vai precisar da nossa enxada Pra gente fazer essa nossa farm Pá, a gente não tem Caraca, galera Eu tenho sela Caraca, eu não lembrava que eu tinha sela Meu Deus Deixa eu ir no nosso cavalo Caraca, eu não lembrava que eu tinha sela, cara Vem cá, vem cá, vem cá Toma sela Caraca, galera Agora ele tem sela Eu não tô acreditando Caraca, agora a gente pode correr com o cavalo, cara Que legal, galera Ele consegue pular Você consegue Mano Nosso cavalo agora foi totalmente domesticado Caraca, galera Eu tô muito feliz Não, pera Fica preso aqui Eu vou fazer nossa farm Mas eu quero muito dar um rolê com você depois Sério, eu quero muito Muito mesmo Galera Aconteceu um acidente A gravação de tela do computador Parou de capturar Então Simplesmente ficou Sem a imagem do computador Então eu fiz muita coisa aqui E nada foi pro vídeo, cara Eu não tô acreditando nisso Mas tudo voltou ao normal agora, tá? Eu espero que esteja tudo bem agora Senão eu vou estar fazendo isso tudo aqui à toa Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui Eu fiz isso tudo em vídeo, tá? Só que vocês acabaram não vendo E eu tô fazendo uma farm automática E aqui já tá pra vocês verem mais ou menos como ela vai funcionar Vocês vão ver que vai ser um pistão Onde vai ter a água Contando aqui nove blocos Que dá nessa queda aqui Que vai ter uma água também Que vai trazer pra cá Vou tô fazendo agora do outro lado essa mesma coisa Coloco aqui o pistão Galera, eu vou ter que acabar com essas árvores aqui um pouquinho Cortar elas Porque elas vão me atrapalhar bastante agora nesse processo aqui, viu? Minhas árvores vão ter que ficar daqui pra lá Não vou poder ter árvore aqui Deixa eu cortar aqui essa interligação de folhas Porque aí as folhas delas podem ir caindo tranquilamente Beleza Vamos lá Vamos fazer aqui o restante da farm Ó Um Dois Três Beleza Temos quatro Agora a gente vem cá no lugar dessa tocha Coloca isso aqui Vem aqui A gente tenta pegar água daqui Não dá Não dá pegar água dessa altura Eita Preciso de mais pedra também, hein? Deixa eu pegar lá mais pedra Deixa eu pegar mais água Vai ficar da hora, galera Essa nossa farm aqui vai ficar bem útil Eu não preciso mais ficar colhendo Entendeu? Essas cenouras, né? Porque eu gosto muito de cenoura Porque é muito fácil Você só planta e come ela E ela não enche tão pouco quanto a batata, por exemplo Porque a batata não enche nada A batata parece que ela te dá mais fome Mas também vou plantar trigo Porque eu posso alimentar as vacas e o cavalo, né? Então eu posso ter trigo também Justamente pra alimentar os meus animaizinhos Vamos colocar aqui Antes de colocar a água A gente vai colocar um fio de redstone Por todo esse território aqui, ó Um, dois, três, quatro E a gente pode colocar aqui a tocha, ó Beleza Já tá tudo assim A gente pode colocar a água A gente busca um pouco mais de água aqui, ó Vai lá e a gente completa a nossa água Beleza, galera, ó Temos água dos dois lados Agora é bem fácil agora, sabe? Agora tudo isso aqui vai ser território fértil pra plantio Tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui agora vai ser pra gente plantar Aqui já até tem, mas eu vou completar aqui, ó Beleza, beleza, beleza Tudo isso aqui é de plantio, entendeu? O restante aqui atrás, infelizmente, não vai servir pra muita coisa não, tá? Mas eu posso tampar essa água E ela vai continuar tendo efeito dela, não vai? Ou não? Sinceramente, galera, eu não sei Mas eu espero que eu esteja correto Fechamos aqui Eita Eita, aquela água não serve pra cá Ah, acabei de lembrar, galera Calma, então eu tenho que correr aqui Pegar a água aqui Vim aqui e colocar a água daqui pra ir pra lá, ó Beleza Porque aí agora eu acho que dá, né? Ah, mas ali não vai ter Tá, eu vou fazer o seguinte Vou quebrar aqui Quebrar aqui Agora eu pego a água aqui de novo Isso Isso, e agora eu ponho bem aqui Já vai dar agora? Espero que dê, né? Ah, agora eu acho que deu, galera Agora eu acho que deu Eu vou precisar pegar e fazer mais uma inchada, velho Eu tô ficando sem inchada Quem que consegue ficar sem inchada? Vamos lá Pego essa inchada E completa a nossa farm, ó Agora tá da hora Beleza, galera Já posso aqui fechar agora Esse buraco que eu abri Pra ele não me atrapalhar mais Deixa eu fechar esse aqui também Vamos fechar também, ó Aqui Pra nossa água não escorrer pra lugar nenhum E atrapalhar mais nada E nossa farm basicamente tá ficando pronta A nossa farm tá quase completa Vamos colocar aqui isso aqui, ó Eita Caí Ai, meu Deus do céu Deve ter bicho aqui Deve ter aqueles bichos aquáticos aqui Beleza Cheguei em casa, cara Cheguei em casa Pronto Tô sem sal Ah, eu tenho que tomar cuidado Pra não ficar caindo naquele lugar, velho Aí vai ser chato demais Você ficar caindo ali Eu vou tentar fazer também Um pistão Será que é assim que faz pistão? É assim que faz pistão Beleza Pistão feito Vou colocar esse pistão bem aqui Entendeu? E eu tenho que levar essa carga de redstone Até esse negócio ali em cima Pra isso Eu vou precisar fazer uma coisa Que se chama repetidor de redstone Deixa eu fazer aqui já Eu não sei como é que faz esse repetidor Mas eu vou saber Aqui, ó Repetidor de redstone Ai, eu preciso de pedra lisa Caraca, galera Eu preciso de três pedras lisas Eu vou fazer até mais Na nossa fornalha automática Pra não faltar pedra lisa pra gente Deixa eu pegar aqui pedra normal Um pack de pedra normal Vou transformar isso Um pack de pedra normal Em um pack de pedra lisa Jogo ele todo aqui dentro Ele vai começar a descer E cair nas fornalhas Ah, aqui eu já tenho bastante pedra lisa Não, beleza Vamos fazer aqui então Nosso repetidor Ah, eu preciso de pó de redstone Que eu já tenho Mais tocha de redstone Tá, vamos fazer aqui então Nossa tocha de redstone É rapidinho pra fazer Não demora E agora a gente consegue, ó Seis Seis repetidores de redstone Agora a gente consegue Continuar a nossa farm Hoje, galera Eu tô fazendo um episódio Mais de construção mesmo Porque vocês falaram Que querem ver, entendeu Então se vocês querem ver Eu vou trazer pra vocês Né Tô errado? Não tô errado Vamos fazer isso aqui Fazemos aqui Nossa redstone subir E chegar até aqui Será que a gente consegue Ativar E ele já Ah, já dá Tá vendo? Já dá Vamos fazer aqui agora Uma entrada aqui Tá, pra água descer aqui também E uma passagem aqui Pra redstone continuar Aqui por cima Inclusive Esse pistão aqui Ele pode estar na verdade Desse outro lado aqui, ó Eu acho que vai ficar Muito mais legal O pistão aqui O que vocês acham? Que aí eu ativo, ó E ativa tudo Tá vendo? Vamos vir aqui Colocar aqui pra cá Vamos colocar aqui Um repetidor Fazemos aqui Passar por trás Né Como a gente fez Do outro lado Aí Fazemos aqui também Aqui Colocamos isso aqui Sobe aqui E prontinho, galera Olha só Deu certo Nossa farm Já está funcionando, ó A gente planta, planta, planta Depois que tudo tiver plantado A gente faz assim Ela vai levar tudo Ah, meu Deus, galera Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus, não estou acreditando Eu fiz tudo um pouco mais pra cá Eu podia ter feito mais pra cá Tá, eu vou ter que arrumar isso aqui Deixa eu arrumar isso aqui Tá, não vai ser difícil de arrumar, não Eu só coloco quatro aqui Pego esses pistões Coloco todos ali do outro lado Que era o lado correto pra eles estarem Deixa eu tirar essa água daqui Essa água está me atrapalhando, entendeu? Beleza Tirei a água Agora a gente consegue trabalhar em paz Vou colocar aqui os pistões Virados pro lado correto Que é virado pra baixo Aqui A gente tem que quebrar Todo esse negócio de pedra Que a gente fez aqui Porque não tinha necessidade Esse negócio de pedra Tudo era pra ter sido feito Bem aqui Agora a gente quebra Essa redstone Que a gente fez aqui Que não tem necessidade Quebra essa pedra também Porque não tem necessidade nenhuma Isso aqui também Que tinha ficado feio A gente não vai precisar Deixar feio Ah, tá fácil de arrumar, galera? Não tá difícil de arrumar De verdade Passamos aqui, ó E uma, duas, três, quatro Prontinho Olha só Agora tá funcionando Se a gente aperta aqui agora É, no caso Não tem água aqui ainda, né? Então a gente teria que Quebrar aqui pra fazer a água Fazer aqui um bolsão Sabe? A água vai ficar exatamente aqui Então aqui atrás Tem que ter pelo menos isso aqui, ó Pra tampar a água Pra ela não escorrer Vamos colocar a água aqui E vamos ver se vai funcionar A nossa farm, né? Porque tudo isso que eu fiz Eu tinha feito no vídeo Não tudo, né? Tudo desse lado E simplesmente não gravou, viu? Espero que esteja gravando Dessa vez Beleza? Deu certo? Vamos ver Ó, tampamos Quando a gente abre agora Tudo cai certinho No nosso rio Beleza, galera Já está tudo funcionando Aqui vão vir os itens Depois eu posso fazer aqui Um baú Um funil Pra colocar tudo no baú Mas pelo menos agora Nossa farm já está funcionando Vamos lá Vamos colocar aqui Desse lado Só cenoura Depois eu posso aumentar Também a farm, galera Eu tenho que fazer mais pistão Pra aumentar essa farm Mas ela é muito tranquila de fazer E assim Eu acho que vai ser fácil De aumentar ela também Galera, a câmera parou de gravar Que tanto de coisa errada Que estava dando nesse episódio Meu Deus do céu Mas O vídeo vai ficando por aqui A ideia era fazer a farm automática E eu consegui fazer Então comenta aí embaixo Se eu fiz alguma coisa de errado Se eu fiz alguma coisa mais Que eu deveria ter feito Alguma coisa mais legal Primeira farm automática Que eu faço na minha vida No Minecraft Ficou pequena Ficou um pouco mais simples Mas é uma que eu vi Num canal do YouTube Inclusive E aí eu tentei copiar pro meu Mas assim Não sei se ficou corretamente Não esquece de comentar E de deixar o like aí Pra eu ver que vocês estão gostando Dessa série de Minecraft Fechou? Então é isso, galera Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo até aqui Me segue no Instagram Arroba o Breno Mariano também E não se esquece De se inscrever no canal E deixar o like É nóis, galera Um beijo E tchau 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 Tchau